Olá amiguinhos, aqui quem fala é o dia do canal Encanador Chapa Tudo aqui por vocês para mais um episódio do nosso Packs ao Luxo É isso aí pessoal, e nesse episódio aqui a gente vai começar a segunda divisão Pelo amor dos meus filhinhos, estamos perto do final aí E como vocês podem ver, eu já montei o time, tá? Eu vou passar bem rápido aqui para vocês não verem o time Porque eu vou mostrar primeiro para todo mundo que eu vendi, tá? Faltam dois jogadores só a vender aí, o resto já vendi Vinjoldo Sari, Thiago Neves, Saco, Thiago Silva, Abidal, Lamela, Evra, Nolan, Octane, Paulinho Walker, Lampard, Begovic, Nzogbia, Dinhe, Mariano, Sirigu Só falta o Felipe Melo e o Vermalen, beleza pessoal? Mas é isso aí, vendemos uma galera E com o dinheiro de todo esse pessoal, deixa eu passar rápido de novo para vocês não verem o time Eu fui aí, criei um time só, né? Essa vai ser a nova mudança aqui para a divisão Eu vou usar apenas um time, então eu montei um time um pouco mais forte, tá? Uma das coisas que vocês reclamaram aí bastante é que os times estavam fracos Eu não achava, eu achava que estavam times divertidos aí Tudo bem, não eram times excelentes Mas para divisões que a gente estava jogando aí, estavam times de ótimo potencial aí, né? A gente sabe que realmente o bicho pega só na segunda e na primeira divisão mesmo E agora eu montei um time um pouco mais forte Ainda não é também um time massa, ainda não é um time de um milhão de coins aí Mas é um time legal que eu gostei bastante E eu comprei um carta preta bem diferente aí Eu espero que vocês gostem dele Vamos dar uma olhada aqui no como foi esse time Montado e lembrando em cima do Podolski e do Romulo Que eu tirei nos packs, tá? O nome desse time é o Podomulo, tá? Que é a mistura de Podolski com Romulo E o time é esse aí que vocês estão vendo na tela Pá! E aparece essa merda aí na frente Não era para aparecer Mas beleza, é esse aí que vocês estão vendo na frente Montei aí, começando pelo goleiro Peter Cech Aí o goleirão para mim O melhor goleiro da liga Barclays aí E um dos melhores goleiros do jogo Certeza absoluta disso A gente tem aqui na zaga O Cabu e o Davi Luiz, tá? Dois aí excelentes zagueiros Fenomenais Tem muito pace E uma defesa bem alta também O que é sensacional para esses dois jagueiros Jagueiros Opa! Aqui Na lateral direita a gente tem aqui o Rafael aí do Manchester United, tá? Bem de boa Eu vou ter ele mais por causa de química mesmo, tá? Para dar química aqui com o Romulo e com o Davi Luiz Da lateral esquerda a gente tem aqui o lateralzão aí Baines aí Que é o titular atualmente da seleção inglesa Que é outro muito bom aqui no FIFA, tá? Eu nunca joguei com ele Então eu vou testar ele agora Mas todo mundo me diz aí Que ele é o melhor lateral esquerdo da Barclays Então vamos ver É, no meu time da Barclays Na minha conta principal eu uso o Clichy Vamos ver se o Baines aí Ele passa aí o Clichy em habilidade, né? De volante aqui Ah, só para falar para vocês Desculpa A gente está jogando na 4-3-3-3, tá? Que é uma 4-3-3 com dois volantes Dois CDMs e um CM ali, né? Como vocês podem ver, tá? O primeiro volante que a gente tem aqui É o Diaby Que todo mundo também é É, fala para mim Que esse jogador é uma gema É, que não Ninguém usa, né, cara? É, eu usava ele muito no FIFA 12 Achava ele sensacional no FIFA 12 Mas no FIFA 13 eu não usei ele muito E aqui no FIFA 14 eu nunca usei ele, tá? É, então vamos lá Ele sempre jogava muito bem Olha os status dele, cara Para um jogador de prata não É, de prata não, desculpa De ouro não raro Ele tem status muito bom 70 de pace, 70 de chute 7x2 de passe É tudo na média ali Ele é muito bom no ataque Muito bom na defesa O que torna ele aí Um jogador essencial para esse time Que tem o meio campo Que ele tem que fazer tudo, tá? De CM aqui a gente tem ele Santi Cazorla Que é fenomenal Esse jogador joga demais É, principalmente para o ataque, né? Na defesa ele já não é muito bom Por isso que eu botei ele aqui de CM Então ele vai ser um jogador Que vai dar muitas assistências É o que eu espero, tá? Ele já dá cartinha aqui de artista Para ele dar bastante passe E bastante drible, tá? Aqui com eles tem o Romulo Que você já sabe Que eu tirei no pack, né? O Romulo também nunca usei Parece ser uma carta mais ou menos Meia boca É, mas tá aí, né? Vamos, vamos ter que usar Vamos ter que tirar leite de pedra Com o Romulo, beleza? Para acompanhar o Romulo aqui Agora de RW A gente tem ele Rook, aí o incrível Rook Que nesse FIFA tá muito bom Eu acho ele muito bom Sensacional, tá? É, ele tem atributos de chute Fenomenais E o resto também Pace dele é bom Passe dele é bom E o drible dele é bom Que é o que interessa Para essa posição aqui, tá? Então, ele é um monstro Nessa posição Eu aconselho muito Vocês a comprarem ele, beleza? Sem contar que ele é barato E aqui, agora sim O nosso carta preta Que é ele O Oxlade Chamberlain Ele saiu aí faz pouco tempo No time da semana De CDM, tá? E eu comprei ele aqui De atacante Como vocês podem ver, né? Comprei ele já Com as modificações de posição, né? Comprei ele aí Por 58 mil coins E ele parece ser um cara Que vai ser muito bom De atacante Porque ele tem um pace Muito alto 90 de pace Ou seja, ele vai correr Pra cacete Sem contar que ele tem aí Quatro estrelas de pé fraco O que é muito bom Para atacante, tá? Atacante tem que ter Tem que saber bater Com as duas pernas, tá? Isso é sensacional Ele não tem o chute lá Muito alto Aí ele tem o chute Só de 74 Mas por isso que eu botei aqui O Dead Eye Botei não Eu comprei ele já Com o Dead Eye Que aumenta o chute Aumenta o passe, né? O passeio também não é muito bom 73 Mas esse atacante Não precisa muito de passe O drible dele é fenomenal 86 E sem contar que ele tem também aí Quatro estrelas de drible, né pessoal? E como ele tem só 53 de cabeceio Eu vou ter que tentar jogar Sem cabecear muito Porque ele não é muito bom Nesse querido Sem contar que ele é bem baixinho Aí tem Sei lá, deve ter 1,70 e pouco Por aí Eu não sei Quanto que é essa altura aí Dessa maluquice Que os americanos usam, né? Seu povinho besta Mas beleza E para completar A gente tem o Podós Que também vocês já sabem Que nunca testei ele aqui também no FIFA Mas ele parece ser um jogador aí Razoável 87 de chute Isso eu quero testar muito Eu não sabia que ele tinha Um chute tão alto assim É muito alto O chute da cartinha dele Tá com uma cartinha de overall 80 E o resto dos atributos dele Não é lá muito bom Mas eu botei aí O maestro também nele aqui Para ele dar uma aumentada aí No drible No chute E no passe Que é o que ele vai precisar Nessa posição de LW Beleza? Mas é isso aí Vai ser só esse time, tá? E por que eu vou fazer um time só? Porque eu vou tentar aqui Ir adicionando jogadores, tá? Quem sabe vocês me dão dicas aí E eu compro outros jogadores Para botar na reserva E para ir substituindo aí Durante as partidas Beleza, pessoal? Mas então é isso Já falei muito aqui no começo desse vídeo Vamos lá Vamos para a partida Que é o que interessa Primeira partida aqui na segunda divisão Bora lá Bora lá então O nosso primeiro adversário É o Joven FC E olha aí Ele tem Remy, Lukaku, Eriksen William, Ben Arfa, Ramirez Davi Luiz, Cochelni Walker, Marcelo E o Check no gol Um time da Barclays aí Com o Marcelo ali, né? Bem legal essa estratégia De botar o Davi Luiz e o William ali Para dar a química com o Marcelo Sensacional E ele não tem ainda o Remy Nem o Cochelni upgrade, né? O Lukaku, se não me engano É o upgrade já dele Mas é isso aí Vamos lá Vamos tentar aqui com o uniforme do Arsenal Que parece da seleção brasileira Vamos tentar ganhar a nossa primeira partida Aqui na segunda divisão Boa, Benis Olha lá, Podolski Sei que você tem força também, hein? Vamos lá, no cruzamento Uia Olha o Hulk Olha o Hulk Olha o Hulk Puta na trave Vai, Podolski Vai, Podolski Entra a bola Entrou Que cagada Mas é porque os dois jogadores Tem um chute muito forte Tá lá dentro Podolski Começou bem, hein, Podolski Que paulada Primeira paulada do Hulk, mano Que paulada Dei azar Bateu na trave E depois o Podolski Puta, o Tchek Deu uma azar ali Que azar do Tchek Que paulada também Foi uma puta de um chutaço Do Podolski Já mostrou os 87 aí De chute Sensacional Um a zero Bela bola do cara Olha o Willian Olha o Willian Que batida Tchek Caramba O Willian chuta tão bem assim Vai por cima Nossa, nossa Deixa eu selecionar o Davi Luiz, cara Tava claro que ele ia fazer isso, velho O primeiro eu fui pra dar o bote E o segundo pegar, velho Olha ali, ó Puta merda Não, valeu O gol foi bonito Mas, porra Tem que funcionar esse botão De trocar de jogador, FIFA Cacete, velho Vamos lá Romulo Romulo Puta merda Valeu, Romulo Não, isso Perfeito Olha aí o passe Que eu tô falando, cara Quero tocar aqui embaixo Olha ele Não deixa, velho Meu controle tá desconfigurado Parece, cara Que bola Podolsky Puta que pariu Passou perto Eu tô pra caceta Não acredito Olha lá Que bolão, velho Puta Vamos lá Vamos lá Que bolão do Podolsky Só dominar Não era tão largo assim Boa, Hulk Aê, mano Aê, mano Aê, mano Boa Check Boa Vai, Hulk Ah, Juiz Contra-ataque 3 contra 3 3 contra 3 Não me acaba o jogo Agora Aê, empate 1 a 1 Parte de boa Nada de escroto Não joguei bem essa partida Partida de adaptação Vamos lá, né Do Yobin Yobin na FC Gol do Ben Arpa Vamos lá Ai, ai Também meu gol foi cagado Tá de bom tamanho O empate Vamos ver como é que foram Os status Estatísticas É, foi pau a pau o jogo Mas Ai, ai Empate aí Não gostei de como começou Então vamos lá, né Depois esse empate E a primeira coisa que eu tenho que fazer É botar um contrato no Kabu Que já acabou Vamos botar um grande aqui nele Que, né Vai jogar bastante Mas é isso aí O pessoal tá com um pouco fitness Vamos Deixa eu ver se eu tenho aqui Quantas eu tenho dessa Tenho duas dessas Então, beleza Dá pra usar Vamos usar aqui Beleza E é isso aí Vamos direto pra segunda partida Vamos ver se a gente ganha agora Olha aí Nosso segundo adversário É o Nike FC E olha só Timão aí Da Bundesliga Com o Lewandowski Alba Mejang Gundogan O Reus O Cuba, né Tivainsteiner Dante Boa Tem que Boa Tem que Já compre Grade Alaba Pitchek E o goleirão Adler Aí O time bem bom, hein Vamos ver se a gente consegue a vitória Aí, né Porque, pelo amor de Deus A gente tem que jogar bem Jogou uma ótima partida Mas vamos lá A bola tá rolando Vamos ver se eu me encaixo melhor Com esse time agora Vai, Hulk Vai, Hulk Vai, Hulk Vai, Hulk Vai, Hulk Cruza essa porra Podolski Bateu Gol De novo Que gol cagado, velho Que frangasso do Adler Mas que batida do Podolski, velho Que isso, cara Esse Podolski chuta demais, cara Olha o cruzamento do Hulk primeiro Olha como é que o Podolski pegou, velho Nossa, que chutaço, velho Mas foi frangão do Adler Pelo amor de Deus, né Olha lá Foi frangasso do Adler Mas olha a batida do Podolski Que sorte Vamos lá Vai Tá lá Puta merda, Ox Puta merda Nossa Davi Luiz Olha isso O check travou, meu amigo Ó, essa tática é nova, hein Ih, caramba Check Foi gol contra Vocês estão Vocês estão entendendo Que gol foi esse O check socou E a bola foi pra trás Como isso é possível Você tá de sacanagem, né Dois frangos Só que esse aí É muito pior, né Convenhamos Olha isso, mano Vai, vai, vai Boa, Hulk 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 Samba, Hulk Samba, Hulk Tá lá Que golaço do Hulk Que golaço do Hulk Joga muito esse menino, cara Olha lá, vem Dante Quase fez pênalti, o Dante tá lá dentro Huck Huck Isso! Vitória! 2x1 No finalzinho nos 90 com o golaço do Huck Ai, 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 ai Ufa Esse jogo na neve, meu Deus do céu Que jogo travado Pelo amor de Deus De novo, cara, sabe Eu não sei Eu tenho que mexer os controles de novo aqui no meu FIFA Não sei o que aconteceu Meu jogador é um pouco travado, tá demorando Eu consigo dar o drible, mas na... Sabe quando ele vai voltar do drible? Você deu o drible, passou pelo cara, ele parece que fica tonto Ai você não consegue mexer ele rápido Ele fica meio travado E é tudo jogador com drible alto ali na frente O Cazorla também tem drible alto Por isso que eu tô reclamando, tá? Se fosse o... Que nem o Romulo, eu entendo de acontecer isso O Romulo é ruim no drible Mas o Huck O Ox E o Podosca Eles tem o drible alto Então, né Ai, eu vou ver Acho que alguma configuração que deve estar errada ali no meu controle Mas olha aí Cinco chutes Cinco no alvo Aí, cem por cento de precisão de chute O meu adversário não acertou um chute no gol E conseguiu fazer o gol lá com o Jack, né? Mas tá valendo Uma vitória Tá aí, primeira vitória desse time Acho que eu tô conseguindo me enquadrar um pouco melhor com esse time Vamos lá Mas é isso aí, pessoal Então, por hoje eu vou ficando por aqui A gente conseguiu aí um empate E uma vitória Maravilha Um começo bem bom aí Para nós E... Cara, é aquele negócio agora Essa temporada vai ser um pouco diferente Vocês vão deixar aí sugestões Nos comentários De outros jogadores que eu posso enquadrar aqui Lembrando que tem aquela regra Que eu não posso deixar os jogadores que eu já usei, tá? E também lembrando que eu não tenho muitas coins aí Eu tô com... Deixa eu ver quantas coins eu tenho ali Vamos mostrar pra vocês Pra vocês terem uma noção aí Já um pouquinho mais de quem eu comprar Quem eu não comprar Tô com 4.242 coins, tá? Então, não é muitas... Não são muitas coins aí Para a gente poder usufruir Então, deixa aí sugestões, tá? Pode mudar de formação Você é tipo Ó, Jean Muda pra essa formação E bota esse jogador Esse jogador Esse jogador Vamos lá Vamos tentar ver se a gente consegue Melhorar esse time Dessas primeiras partidas Banes Foda pra caralho Joga demais E o Podolski É um mito no chute Joga pra caramba também Gostei bastante do Podolski, viu? São os dois jogadores aí Que pra mim se destacaram É... Óbvio que, né? O Hulk naquele último gol lá Foi o maior destaque Do vídeo Mas em... Né? Um pouquinho menor assim, né? Sem fazer uma pintura Uma jogada única O Podolski e o Banes Se destacaram bastante aqui pra mim Beleza? Mas então por aí Era isso, pessoal Espero que tenham gostado do vídeo de hoje Não esqueçam de Encher Lotar Esse vídeo de joinha Esse aqui pra me ajudar Na notificação dele Fora isso, eu vou ficando por aqui Um abraço pra todo mundo E até mais!